E esses momentos para desligar da correria e relaxar um pouco são raros na vida de muitos casais por conta de tantos compromissos profissionais e pessoais. Pensando em oferecer um tempo exatamente para os casais aproveitarem um pouco que a Associação Fraternidade Ecumênica, a ASFREC, organizou para este sábado um jantar de casais. Nós vamos conversar com a Silmara Gonçalves, coordenadora da ASFREC, e com a Ana Paula Novello, voluntária do projeto, para a gente saber todos esses detalhes. Meninas, muito obrigada por terem vindo. A Silmara chegou correndo aqui, porque está organizando tudo, né, Silmara? Conta um pouquinho para a gente dessa ideia. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Primeiramente, falar que estamos felizes com a tua volta. Muito obrigada. Fico feliz. E também, claro, falar que o projeto social ASFREC está com essa novidade, porque é o primeiro encontro que a gente vai realizar, só para casais. E uma ideia super, hiper bacana, porque como você comentava, a correria do dia a dia, acaba, muitas das vezes, o casal não tendo esse tempo, né, Fábio? Chega cansado em casa, às vezes, aí toma um banho, já quer descansar, enfim. Aí surgiu essa ideia, porque a ASFREC, ela já faz mais de 18 anos em Chapecó. Sim, fala um pouquinho para quem não conhece ainda, né? A ASFREC é muito querida aqui em Chapecó, faz um trabalho muito bonito, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Só explicar para a gente rapidamente. Então, o projeto social ASFREC, ele está há 18 anos em Chapecó, realizando um trabalho especial em prol às famílias que têm necessidade. Em contrapartida, a gente tem também o esporte, que é as nossas crianças, né, os judocas, mais de 100 judocas ali que estão ali participando, já tivemos conquistas. Tivemos a última competição em Concórdia, classificamos três ou seis, agora não me recordo bem, que vão para um brasileiro em Curitiba. Então, a ASFREC, ela está em Chapecó para somar, para poder fazer o melhor possível. E quando você fala em somar, eu vou pedir um pouquinho para a Ana Paula, dando boa tarde para ela também, falar um pouquinho das atrações desse jantar. Não é só um jantar, não é só um jantar com sopas deliciosas, um valor super acessível que daqui a pouco a gente fala. Tem palestra também, é isso, Ana? Claro, Fabiana, vai ser um movimento muito bacana aí para os casais, né? A gente está pensando hoje que, como vocês comentaram, as famílias, elas estão tão focadas em correrias do dia a dia, né? Até mesmo com os filhos, né? Então, trabalho em si, por que não ter esse momento a dois, né? Com dinâmicas, com brincadeiras, com um movimento, assim, bem bacana para a Descontrei, para que o casal possa se olhar nos olhos, né? Falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando, sem falar de uma mensagem bem bacana, uma mensagem bem motivacional, né? Sobre como estruturar esse relacionamento, né? Porque nós sabemos que com o passar do tempo, entra uma rotina que vai desgastando. Sim, os relacionamentos são assim com todas as pessoas. E é necessário a gente parar para pensar um pouquinho, tirar um tempinho para si. E com certeza esse objetivo maior aí desse evento é de ajudar esses casais também. Vamos colocar o telefone na tela, deixa eu pegar a minha colinha aqui. A Silmara também sabe, né, Silmara? Me ajuda, Silmara. 9, 8, 4, 3, 6, 7, 8, 28. São poucas vagas, né? Como eu comentava antes contigo, a gente vai fazer no máximo para 30 casais, porque somando são 60, né, pessoas. Então a gente quer fazer assim o melhor possível, então corra, já antecipe, já a tua reserva, né? Garanta para que você possa... Vai ser na sede das FREC mesmo? Isso, vai ser na sede das FREC. A gente pode falar o valor? Porque eu acho que é tão bacana, 50 reais. Exato. Para uma noite de sopas, são sopas, né? Variedades de sopas. E aí mais essa dinâmica, tem palestrantes, né? Tirar esse tempo aí de qualidade que faz muito bem, né? Exatamente. E como a Ana falou, né, é um momento que você vai poder estar ali junto com, né, a tua alma gêmea, né? Poder aquele momento olhar dentro dos olhos, que eu digo assim que é raridade, né? E desfrutar de deliciosos pratos de sopas que vai ser feito com muito carinho. Antes que a gente esqueça, não sei se a Ana pode falar um pouquinho disso também, a ASFREC existe graças a apoio de empresas também. Acho que a gente pode falar aqui que é bem-vindo. Exatamente. Hoje a ASFREC, ela é mantida 100% com doações, né? E quando a gente fala de ação social, você já pensa em contribuição com alimentos, com roupas, mas a estrutura, o prédio em si precisa de manutenção, precisa de produto de limpeza, precisa de pagar conta de internet, conta de luz, água, entre outras coisas, né? Sim. A manutenção da parte do jardim. A gente tem sim contribuições ali, pessoas que vão lá e fazem um trabalho voluntário, mas a gente às vezes precisa buscar nessa parte que tem um custo maior, né? E a gente precisa desse apoio, né? Então isso é importante que as pessoas vejam que a gente tem essa necessidade também. Aproveitar esse número também, o mesmo, a gente pode colocar na tela de novo, para quem quiser contribuir, seja voluntariado, ou seja, as empresas, né? As empresas têm até um valor ali que não precisa ser descontado, tem aquela toda questão burocrática, mas que pode destinar as associações, né? Sim, com certeza. A gente fica bem agradecido com isso. Mas você já tem apoiadores? Sim, hoje nós temos grandes empresas aqui em Chapecó que nos ajudam também, temos famílias que contribuem também, e as próprias famílias dos atletas também, que conseguem contribuir também, nos ajudam bastante. Pois é, né? A Simara falou dos atletas que chegaram com medalhas, né? Como vai longe, né? Como vem esse reconhecimento, né? Vindo de um projeto como esse. Não precisa ser de uma escolinha paga, né? Ou de grandes centros de treinamento, como a recompensa vem, né? Exatamente. E aí que você vê o quanto é importante o teu esforço, né? Você lutar, você batalhar, pra não deixar esse projeto parar, né? E relembrando também, Fábio, que a NDTV há anos vem nos acompanhando, vem somando muito, né? Junto com o projeto social, a gente só tem muito a agradecer esse carinho de vocês, né? Pelo projeto. Mas que bom que a gente pode ajudar e a gente sempre tá aqui, né? Ah, sim. Aliás, a gente já pode dar um spoiler, vai ter Arraial também? Exatamente. Vamos ter o Arraial no outro final de semana, dia 16. Com tudo que tem de direito, né? Com a apresentação das crianças, na dança de quadrilha. Também vamos ter casamento caipira. Então vai ser, assim, umas atrações bem bacanas. E o pessoal estão todos convidados. Não convidados, não. Convocados, né? Pra essa festa ali das Frec também, né? Vai ter variedades de comilança, né? Como se diz. Então vai ser bem bacana. E a gente, então, agora, vamos relembrar o jantar desse sábado. O jantar pra casais com palestras dinâmicas. Na tela, o telefone 984-3678-28. Fica esse convite, então, pra esse primeiro evento agora, que nem vai ter fins lucrativos, né? Porque 50 reais é o valor ali pra dois comerem sopas e ainda participarem das dinâmicas. É isso, né, Ana? É isso aí. É um valor, assim, bem... Só mesmo do que vai ser dos custos ali, dos mantimentos, né? Exatamente. Então fica o convite aí. Simara, faça o convite pra todos, então. Então, esperamos vocês, nesse sábado, né? Pro primeiro encontro de casais ali nas Frec. Pra quem não sabe onde que fica, né? Fica ali no bairro Líder. Ao lado do CTG Sangue de Farrapos. Antigamente era a Associação de Moradores. E também para o próximo, né? É final de semana, dia 16, pro Arraiá das Frec. Certo, o telefone na tela. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, né? Agradeço o nome da comunidade, porque vocês se doam, né, pra que tudo isso aconteça. E as nossas portas sempre abertas pra vocês por aqui. Obrigada, Fábio. Mais uma vez, a gente que é grato pelo carinho e pela força que vocês têm nos dado pra manter esse projeto sempre lá da melhor forma possível. A gente que agradece. Até uma próxima. E sucesso no evento, né? Obrigada. E aí Tchau, tchau.